Coisas estranhas estão ocorrendo. Me parece que o indiciamento de seis deputados federais, porque divergiram da maioria da CPI, é um caminho perigoso. E quero aqui oferecer a minha solidariedade irreprochável, como amigo que sou, a Luiz Carlos Reise. Eu ponho a minha mão no fogo por ele e colocaria a honra e a dignidade do senador, mesmo que não fosse meu quase irmão, acima desse tipo de juízo de valor. Então, o verdadeiro Estado de Direito, a democracia, que nós estamos investindo contra quem tem uma opinião diferente da nossa, de uma maneira intolerante. E quero deixar aqui uma advertência. Com o mesmo metro que medires, acabarás sendo medido. Foram indiciados 80 nomes de pessoas, inclusive parlamentares. Por ser parlamentar, eu não vejo problema. Por quê? Porque quem está na chuva é para se molhar e nós somos iguais a todo mundo. Mas a legislação coloca, a imunidade parlamentar é muito clara, que nós temos a liberdade, o direito, a voto e a opinião. Ontem o senhor, com a sabedoria muito grande, aos 47 minutos do segundo tempo, iam, a CPI, íamos, porque eu faço parte, apesar de discordar de muita coisa, cometer um grave equívoco que era colocar um senador, que tem uma vida pública ficha limpa, uma pessoa que tem as suas convicções, por mais que a gente possa até discordar de algumas coisas, mas ele fez exatamente aquilo que ele vem dizendo desde o início. Ele tentou trazer médicos, presidente Rodrigo Pacheco, para cá. Ele trouxe médicos para a CPI, aprovado por nós. Sabe o que foi que aconteceu? Muitos colegas, infelizmente, se retiraram. Nenhum relator ficou para ouvir o que os médicos, que faziam contraponto às narrativas colocadas diariamente naquela CPI, tentavam empurrar a goela abaixo de todos nós e da população brasileira. Não quiseram ouvir, ficaram com medo da verdade. Mas teve bom senso de todo mundo e ontem o senador Reis foi tirado da última hora, e eu faço de público, dou de público esses parabéns, na questão do senador Reis, que ia ser pior ainda, porque ele estava lendo o voto. Olha só a simbologia disso. Ele estava lendo o voto em separado, ou seja, votos e palavras e opiniões. Então, essa é a realidade que a gente não pode. Liberdade de expressão é básico.